Vamos trabalhar. Olha, o secretário João Batista fala sobre o índice de homicídios, não é? E prisões, armas apreendidas em todo o Estado. Isso é muito importante. Agora, que a violência está no Brasil inteiro. Por quê? Porque não tem lei. Não é, doutor? A história é essa. Vamos lá. Na verdade, é o trabalho concatenado, integrado das polícias militares civis. Na verdade, nós não temos ainda um indicador de diminuição de homicídios, infelizmente. O que nós conseguimos no primeiro semestre de 2016 foi estancar o aumento. Infelizmente, nós vimos desde 2011 até 2015, comparando os primeiros semestres, com uma média de 18% de aumento nos números de homicídios a cada semestre. No primeiro semestre de 2016, nós conseguimos estancar esse aumento. Houve um aumento de 0,32%. Isso é para ser comemorado? Ainda não. Nós temos que começar a diminuir efetivamente os homicídios. Isso demanda inteligência, planejamento e trabalho policial. O objetivo e o desafio é, no segundo semestre, nós conseguimos fazer com que a linha volte a baixar. E seria uma vitória histórica, porque tem 10 anos que essa linha só vem aumentando. Se nós tivéssemos continuado com esse aumento, teriam mais 120 pessoas, 130 pessoas mortas em Sergipe a mais. São 120, 130 pessoas que tiveram suas vidas preservadas por conta de um trabalho. Você ter 622 homicídios apenas no primeiro semestre em Sergipe é muito. É uma situação realmente de guerra, que a gente tem que diminuir. Foram 1.741 pessoas presas em Sergipe, encaminhadas ao DESIP, ao sistema prisional. Até para quebrar esse discurso de alguns incautos que dizem que a polícia prende mal, a polícia só prende ladrão de galinha, a polícia só prende bandidinho de ponta de esquina. São pessoas de alta periculosidade que cometeram crimes de alta envergadura. Se eu colocasse aqui o número de menores apreendidos, o número de pessoas que a polícia militar encaminha para as delegacias, daria cerca de 4 mil pessoas. Mas eu tirei esse número, até porque eu quero trabalhar com o número de bandidos de maior envergadura, que são os que cometem os homicídios e os latrocínios. Em Sergipe, no primeiro semestre de 2016, teve uma média de 290 prisões por mês, o que dá 9 prisões por dia, em média. E a cada 2 horas e meia, a polícia sergipana prende e encaminha para o sistema prisional um cidadão. A cada 2 horas e meia. Só no primeiro semestre de 2016, apreendemos 841 armas de fogo. Se você comparar com o mesmo período de 2015, teve um aumento de 20,49% de aumento de apreensão de armas de fogo. Cada arma de fogo dessa retirada é um assalto a menos, é um latrocínio a menos, é a possibilidade de um homicídio a menos. Se você comparar 2014, 2015 com 2016, nós tivemos um aumento do número de apreensão de armas de fogo na ordem de 35,86%. É um número bastante considerável. Demonstra também que a polícia vem efetivamente trabalhando. Por quê? Não se prende por acaso, não se apreende arma de fogo por acaso, bandido nenhum se entrega, bandido nenhum entrega sua arma de fogo por livre e espontânea vontade. Nós acreditamos que estamos num caminho, com planejamento, melhorando os números. E a ideia é melhorar cada vez mais. Está aí o índice. Parabéns, doutor João Batista, delegado, cara que tem um comportamento fora de série, um homem muito íntegro. Agora, infelizmente, doutor João Batista, a Secretaria de Segurança sempre será alvos de críticas, quando se tem, não é, como a estatística é a violência, mesmo que ela combata, mesmo que ela aprenda. Ninguém fala que as leis estão aí favorecendo a bandidos, a polícia prende, a lei solta e assim fica. Olha, eu digo todo dia, o Secretário de Segurança Pública é mesmo que receber uma batata quente na mão. Porque tudo corre para a Secretaria de Segurança Pública. Tudo que acontece vai para a Segurança Pública. Olha, marido brigando com a mulher, Segurança Pública. A mulher está parindo na rua, chega, chama a polícia. Tudo em cima da Segurança Pública. Agora, tem uma lâmpada queimada, aí ninguém fala. Aquela rua está muito escura, cheia de buraco, a viatura, ninguém fala. Quando acontece um crime de repercussão como esse, doutora Demi, aí retornam, abriram a gaveta e faziam as críticas. Não é falta de segurança, eu lhe garanto que não é. Tudo bem, precisamos mais polícia na rua, precisamos contratar mais policiais, tudo bem. Agora, por que as pessoas não falam das leis? Olha, é mesmo que você não punia um filho em casa. Se você não punia um filho em casa, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. A mesma coisa é as leis. Não estou aqui culpando juiz, nem promotor, nem desembargador, não, porque eles são cumpridores de leis. Eu só peço, doutor, que o senhor dificulte um pouquinho. O Estado precisa fazer presídio para botar esses bandidos, já que não deu escola há 30 anos atrás. A sociedade tem que receber esse respaldo. Cacete, morrendo porque eles não tiveram formação, porque é um problema social? Não. Lugar de bandida é na cadeia. Matou, vai para a cadeia. Tem que ser assim, pô. Mas o cara mata, no outro dia se apresenta com advogado. No outro dia vai para a rua, vai esperar para responder em liberdade, e ele vai para o rapaz, não deu em nada aí, né doutor? Doutor, desfique na sua, fale pouco, deixa o resto comigo, o álibi é comigo. Acabou, pô. E o cara vai para a rua. Daí o rapaz, que foi esfaqueado no Forró Caju, o cara foi preso pela guarda municipal com faca e tudo, liberaram o cara no outro dia. E hoje o cara, o rapaz morreu. Quer dizer, deram a ele a chance de ir para a cadeia, mas não botaram na cadeia. É uma tentativa de homicídio, é uma tentativa de homicídio. A mulher que pegou o marido, que tomou porrada do marido o tempo todo, vocês se lembram que ela furou ele, amante, está lá no presídio. Não é aquela da briga do marido e a mulher na praça? Está no presídio, hein? Está lá no Albano Franco, lá no presídio. Foi lá no Albano Franco a briga, não foi? Está no presídio. Eu não entendo, sabe? Eu não entendo, às vezes, esse país, cada um interpreta de uma maneira diferente, e a lei é uma só. Quer dizer, quando um homem começa a pensar diferente do outro, aí fica muito difícil. Eu penso igual a Lígia, a Lígia não pensa igual a mim, aí o Torrui não pensa, eu já penso diferente. Aí, para a gente chegar a um devidor comum na coisa, fica difícil. Aí começam a brigar. Hein? É a toa de Mabel. Quando se entendem, não é? Quer dizer, eu interpreto diferente, mas eu interpreto diferente, eu interpreto diferente, eu interpreto diferente. Acabou! Acabou! Eu não entendo, sabe, minha gente? É a Toa do Meu pessoal. Bom dia, mas eu συemple! E aí